Esse é o Capso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 29 de julho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos ataques hoje cedo aqui na ponte de Chonhar, bem nessa região aqui, onde existe uma grande passagem aqui, tanto de carros quanto de trens, da Crimea ocupada para o sul da Ucrânia. O ataque aqui, a gente não tem vídeos, não tem imagens desse ataque, mas a gente sabe que realmente interrompeu o fluxo de carros aqui na ponte de Chonhar. Mais um problema para os russos aqui. Também aqui a ponte da Crimea continua fechada, e não só a ponte, mas todo o estreito está fechado pelos russos por medo de ataque ucraniano aqui na região. A gente tem também informações sobre ataques que aconteceram aqui em Taganrog, Azov e Rostov. Essas cidades foram atingidas por mísseis S-200 modificados pelos ucranianos. Infelizmente, aqui em Taganrog, o míssel ucraniano foi atingido pela defesa antiaérea russa, acabou sendo desviado e atingindo o prédio de uns civis no centro da cidade. Muito triste isso daqui, né? Os russos responderam com a habitual crueldade, atingindo um prédio de civis aqui em Dnipro. Nesse caso, não teve desvio por defesa antiaérea nenhuma, eles visavam mesmo um prédio alto aqui em Dnipro. E também uma delegacia do SBU, que é a polícia lá da Ucrânia. Também Donetsk foi atingida pelos ucranianos de ontem para hoje. Fora isso, os ucranianos estão consolidando as posições aqui na linha de frente que a gente viu eles tomarem ontem. E tem mais algumas novidades do ponto de vista diplomático. Os países da África, que estão lá em São Petersburgo, pediram para o Putin retomar o acordo de grãos. Eu falei para vocês, o Putin não tem como ficar com esse acordo de grãos suspenso por muito tempo. Ele tentou ganhar alguma vantagem aí, mas ninguém deu bola para ele. E aliás, inclusive, está circulando um monte de boatos sobre o Putin está querendo trocar a Crimeia por tudo, por acabar tudo. Ou seja, a Rússia aceitaria sair totalmente da Ucrânia para ficar só com a Crimeia. Eu acho que é injusto isso. Não, a Crimeia é ucraniana, não tem acordo nesse sentido não. Mas isso mostra o desespero do Putin, de justamente estar precisando já negociar a essa altura. Ele está vendo que a coisa está indo para o buraco. O acordo de grãos era só mais uma dessas tentativas dele de fazer alguma negociação. Não vai conseguir nada. Já perdeu essa guerra. Bom, e por fim, temos o caso da esgrimista ucraniana que havia sido desqualificada ontem. A gente falou sobre isso. Ela não cumprimentou a rival que era russa e teria sido desqualificada. E olha só a coisa que gerou tanto problema. Vocês sabem, o presidente da Federação Internacional de Esgrima é russo. O cara sofreu tanta pressão que, primeiro, o Comitê Olímpico garantiu que ela tem espaço na Olimpíada independente de qualquer coisa. Segundo, voltaram atrás da decisão e não desqualificaram ela. Então ela segue na competição. Terceiro, mudaram a regra. Não tem mais agora a obrigatoriedade de cumprimentar o adversário em luta de esgrima. Ou seja, vitória completa da Ucrânia nesse aspecto aí. E vamos falar também sobre o governo brasileiro. Que, lógico, evidente, agora está querendo extraditar o espião russo para a Rússia. É, está querendo devolver o cara para o Putin. O nível de submissão do Brasil à Rússia realmente é impressionante. Eu não sei o nível que tem aqui de intromissão dentro do governo brasileiro para o pessoal baixar tantas calças assim. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Coaf, vai investigar seu Pix, Peter, o Ayatollah e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, lembrando todo mundo que eu estou movendo os vídeos lá para o canal Não Império a partir do dia 1º de agosto. Esse vídeo só vai estar lá, tá? Hoje ainda estou botando nos dois canais, mas a partir de 1º de agosto vai ser só lá no Não Império. Não deixa de se inscrever lá e clicar a campainha, tá? Eu acabei a postagem de vídeos antigos, então não vai ter mais confusão. O que eu vou fazer agora? Agora a gente está sincronizado 500 dias atrás. Então hoje eu publico na parte da manhã o vídeo novo da Ucrânia e no final da tarde eu vou publicar um vídeo há 500 dias atrás. Então, por exemplo, hoje eu vou publicar este vídeo, que é o vídeo do dia de hoje mesmo, dia 29 de julho de 2023, e vou republicar o vídeo do dia 16 de março de 2022. 16 de março a Rússia chegou, por volta dessa época, a Rússia chegou no máximo de extensão territorial que ela tinha ocupado na Ucrânia, a partir daí ela só começou a perder espaço, perder território, né? E também foi nesse dia 16 de março que foi a primeira delegação de presidentes a Kiev negociar com o Zelensky, né? Foram os presidentes da Polônia, da Eslováquia e da República Tcheca, se não me engano. Foi a primeira delegação. Começou a se negociar apoio de envio de armas para a Ucrânia. Foi justamente no vídeo de hoje, a gente vai ver isso, né? Então, é bem curioso ver esses vídeos mais antigos, né? Eu recomendo que vocês aproveitem e vejam os vídeos aqui de há 500 dias e coisa e tal. É lógico, tem algumas coisas que depois se mostraram falsas, que se mostraram erradas, né? Nesse vídeo aqui, o Orestovitch falava que a guerra ia acabar em maio. Não acabou em maio. Enfim, é interessante de qualquer forma a gente ver essas informações mais antigas, né? Bom, hoje o Zelensky foi lá na linha de frente. Ele foi num quartel das forças especiais ucranianas próximas a Barmut, o quartel avançado dos ucranianos lá, né? Não dá pra saber exatamente onde é que é, por motivos óbvios. Eles não vão explicar onde é que é isso daqui. Mas o Zelensky foi lá, entregou medalha pro pessoal e falou com os soldados lá. Hoje parece que é dia das forças especiais ucranianas. É um dia comemorativo do pessoal lá, né? Bom, a grande notícia agora de manhã cedo é que nessa manhã os ucranianos atingiram mais uma vez a ponte de Shonhar, né? Shonhar é essa pontezinha que fica aqui. Como vocês sabem, a Crimeia é uma península, né? Então ela tem essa passagem aqui que não é ponte, é realmente ligado ao continente por aqui. Mas se você tá na Crimeia e quer ir para a região sul da Ucrânia aqui, pra Melitopol, pra Berdiansky, coisa e tal, o caminho mais rápido é por esta pontezinha aqui, ó. Repara que aqui é até aqui a Crimeia, aí aqui tem uma pequena passagem de mar aqui, essa pontezinha aqui é que foi atingida pelos ucranianos hoje de cedo. Já é a segunda vez que eles atingem essa ponte, atingiram no final de junho também, né? Na época destruíram tudo, os russos reconstruíram a ponte toda e eu falei, olha só, questão de tempo até os ucranianos destruírem ela de novo, né? E de fato foi o que fizeram hoje. A gente não tem imagens, né? Ao contrário da outra vez, da outra vez a gente teve imagens do míssil ucraniano atingindo a ponte. A gente não tem imagens disso, mas temos imagens do engarrafamento, tá tudo parado, ninguém consegue passar pela ponte, então deve ter havido algum grau de dano, né? Não sabemos quanto tempo vai levar. Da outra vez levou mais ou menos uns 15 dias para os russos conseguirem consertar a ponte. É uma ponte pequena, não é uma ponte grande, mas de novo, mesmo que consertem agora, daqui a pouco os ucranianos destroem ela de novo, a ideia aqui é justamente prejudicar a logística russa, né? E certamente está prejudicando. Está vendo esses caminhões grandes aqui? Eles não parecem caminhões militares, né? Mas isso a Rússia tem feito com muita frequência, usar caminhões que parecem caminhões civis para levar transporte de bens militares, né? O pessoal aqui disse que confirmaram os locais, confirmaram uma explosão muito grande nessa manhã na área da ponte de Shonhar. E algumas fontes dizem que a ponte foi atingida por um storm shadow e que está danificada, né? Porém, não temos vídeo, nem foto, evidência do dano na ponte ainda. Pode ser que mais adiante a gente tenha esse tipo de informação, né? O que teve de grande novidade ontem foram mísseis ucranianos atingindo algumas cidades russas, né? Então, por exemplo, esse caso aqui é na cidade de Taganrog, ali perto de Rostov. Dá pra ver o míssil chegando aqui, atingindo uma região aqui no centro da cidade, né? Parece que era um restaurante ali com café e morreram 12 pessoas, infelizmente. Realmente um acidente muito trágico. E os próprios russos confirmaram que era um míssil S-200 que foi interceptado pela defesa antiaérea russa. Ou seja, a defesa antiaérea russa mudou a trajetória do míssil, ele acabou atingindo essa região com civis aqui, né? Muito triste isso. Tá bem claro que o alvo... Aqui tem outra imagem também do mesmo ataque. Isso aconteceu ontem à tarde, né? Isso aqui é a imagem do que sobrou lá do restaurante, que acabou sendo a ponto mais atingido. Infelizmente, 12 vítimas no momento. Aqui não fala se foram 12 mortes ou se foram 12 feridos, né? E a questão toda é a seguinte, os ucranianos lançaram o míssil em direção dessas bases aéreas aqui, ó. A base aérea aqui próxima de Tangarog e essa outra base aérea aqui. Uma dessas duas bases aéreas que era o alvo do míssil. Os russos jogaram a defesa antiaérea, acabaram desviando os mísseis e acabou atingindo a cidade aqui, né? Não foi só lá. Teve aqui também em Donetsk. Teve aqui em Donetsk também, ó. Donetsk. Esse aqui é o prédio do Ministério das Relações Exteriores da, entre aspas, República Separatista de Donetsk. A gente sabe, isso aí é tudo controlado por russos. Coisa e tal. Deu pra ver bem o ataque ali, o momento que chegou o míssil ali. E deu uma boa destruída aqui no prédio dos russos aqui. Então, isso aqui foi em Donetsk, né? Aqui não tem problema porque não é civil. Isso daqui é realmente alvo militar pálido, né? Além disso, não foi só ali. Teve também na cidade de Azov, ali próximo de Rostov, também teve uma explosão. Aqui tem um momento que o míssil atingiu alguma coisa aqui. Isso daqui é em Azov, né? Olha lá, o míssil atingiu alguma coisa ali, com certeza, né? Azov é essa cidadezinha aqui, né? Essa cidade na Rússia. Tem uma cidade com o nome Azov também na Ucrânia, mas essa aqui é na Rússia, né? E além disso, teve em Rostov-Ondon também, teve um míssil que atingiu lá a cidade de Rostov-Ondon. Então, não tem o momento do impacto do míssil, mas tem essa cratera enorme que abriu aqui lá em Rostov-Ondon também, o míssil que foi mais um S-200 ucraniano que foi enviado para lá, né? Bom, por que que os ucranianos visavam essas cidades? Como eu falei para vocês, provavelmente devido aos ataques de Donetskharid, que saem daqueles aeroportos ali. Os mísseis S-200 são mísseis de defesa antiaérea, então eles foram modificados para conseguir atingir esses alvos aí. A Ucrânia tem muitos desses mísseis de S-200, é um estoque velho da Ucrânia. E eles já tinham começado a usar isso como mísseis de longa distância, né? Então, é uma arma que a Ucrânia tem, é um mísseis de longa distância, já que não temos ataques, dá para usar. E a vantagem desse daí é que, como é uma arma ucraniana, eles podem usar no território da Rússia sem nenhum problema, né? É lógico, tem muita gente levantando a objeção de que a Ucrânia teria respondido a crimes de guerra, fazendo crimes de guerra. Então, os russos têm atacado Odessa, têm atacado várias cidades da Ucrânia nesses últimos dias, cometendo inúmeros crimes de guerra. E talvez a Ucrânia estivesse respondendo na mesma moeda nesse sentido, tentando atacar essas cidades ali em Rostov-Andor. Então, também cometendo crimes de guerra, porque você pode ver, por exemplo, no caso lá de Tangarog, teria sido um alvo civil, né? Acabou que o mísseo caiu num restaurante, né? Bom, o que oficialmente a Ucrânia fala é que não, não está respondendo crime de guerra com crime de guerra, isso não é justo. O que houve foi que eles visaram as bases aéreas ali na redondeza e a defesa antiaérea russa desviou os mísseis, né? Eu, de minha posição, eu acho que a Ucrânia tem todo o direito de fazer isso, inclusive de responder e botar algum terror nas cidades russas, para justamente descontar o que os russos estão fazendo lá em Odessa e fizeram. E aí, inclusive, os russos responderam depois em Indinipro, atingiram um apartamento alto em Indinipro com um míssil Kinjal Ha-47, né? Aquele míssil supersônico que é difícil dos ucranianos derrubarem, só o Patriot consegue derrubar esse míssil. Ou seja, ele atingiu o alvo que estava previsto dele atingir mesmo, que era o prédio lá em Indinipro. Felizmente, teve poucas vítimas, porque o prédio era um prédio novo, ainda não estava habitado, mas, de qualquer forma, a destruição foi muito grande, teve pessoas feridas com destroços e coisa e tal. E, além disso, não foi só o prédio que foi atingido também, também teve uma delegacia de polícia que tinha ali na região. O SBU é o Serviço de Segurança da Ucrânia, é a polícia da Ucrânia, a polícia normal da Ucrânia. E aqui o pessoal estava falando que foram dois mísseis, na verdade, um míssil direcionado ao prédio e um míssil direcionado à delegacia logo embaixo. E, como eu disse, esses mísseis aqui, os ucranianos não têm como atingir esses mísseis, eles são muito rápidos. Então, o objetivo dos russos foi descontar o que os ucranianos fizeram lá em Tangarog, em Rostov e em Iazov. É o que eu falo. Então, os ucranianos têm todo o direito do mundo de agora pegar e descontar de novo, derrubar mais umas cidades lá na Rússia, jogar mais uns mísseis aleatórios para matar aleatoriamente russos. É lógico que tem esse direito, né? Só que eu acho que, estrategicamente, essa não é uma boa posição porque é melhor os ucranianos usarem as armas em coisas que realmente têm importância militar. Os russos, em última análise, acabaram gastando dois mísseis extremamente caros para ter alguns feridos aqui na região e não vai ter importância militar nenhuma essa. Eu entendo que os ucranianos estavam querendo atingir aquelas bases aéreas próximas de Tangarog, mas é aquele negócio, né? Não sei se valia a pena, no final das contas, isso daí. Talvez outros alvos militares mais claros fossem mais fáceis de lidar, né? Enfim, também teve um depósito de munição lá na Crimea ocupada, na Baía dos Cossacos, que foi... explodiu essa noite. Aqui não tem muita coisa, só dá pra ver a explosão aqui do lugar lá. A gente tem a informação que os russos fecharam totalmente o Estreito de Kersh. O Estreito de Kersh é essa passagem aqui entre o Mar de Azov, que fica aqui, né? Que é essa baía aqui. E o Mar Negro. Então, esse Estreito de Kersh aqui, ele foi totalmente fechado. A ponte da Crimea já está fechada, mas os russos estão preocupados com um possível ataque ucraniano aqui nessa região. Fecharam totalmente o Estreito, nenhum barco pode passar por aqui, né? E, lógico, isso não deixa de ser positivo para os ucranianos, porque isso acaba atrapalhando, mais uma vez, a logística russa aqui na região. O pessoal está trazendo aqui a informação de que os ucranianos, eles já romperam a primeira linha de defesa dos russos ali na região de Robotny. E, como a gente falou, eles chegaram na segunda linha, ali na próxima Verbov, né? A gente falou sobre isso ontem, é aqui em Verbov, é justamente aquele tanque que os ucranianos mandaram em piloto automático lá, só para testar mesmo a defesa, para ver como é que estava a defesa aqui, mas indica que eles já estão nessa região aqui, né? E, como eu expliquei para vocês, tinha a primeira linha de combate, que é essa primeira linha de combate aqui que os ucranianos custaram a romper, justamente porque ela é fortemente baseada em minas, né? Em campos minados. Agora, os ucranianos chegaram na segunda linha de defesa. Essa vai ser o maior desafio, tá? Dá para ver que a segunda linha de defesa é essa linha aqui, é a maior delas, é a mais reforçada, é a que os russos tomaram mais cuidado. É lógico, depois disso você tem uma terceira linha de defesa aqui, que passa por Tokimak, e além disso, evidentemente, os russos não vão ficar parados, à medida que os ucranianos avançarem, eles vão construir novas linhas de defesa para cá, mas o que eu falo para vocês é o seguinte, a principal é essa segunda aqui, tá? Aqui é que vai ser realmente o grande desafio. A terceira, ela não é tão bem equipada, tão bem construída, quanto a segunda, e mesmo que eles construam outras linhas de defesa aqui embaixo, também não vai ter a mesma eficácia, porque eles não vão ter tanto tempo para preparar essas defesas aqui na região, né? E a situação está tão ruim ali que o pessoal do 70º Regimento Russo está se recusando a lutar enquanto o comandante deles não for dispensado. Parece que está tendo um motinho ali na região, né? E justamente na região crítica ali. Eu não duvido nada que isso seja justamente porque o pessoal não quer dizer que perdeu, né? Que está tendo que sair daqui, então prefere dizer que está culpando o comandante deles lá, né? Aqui são os soldados falando aqui do comando do 70º Regimento, falando que não vão lutar por causa de erros e coisa e tal. Nós estamos falando com alto comando do 70º Regimento. Nós pedimos que vocês tomem alguma providência com relação ao comando desse regimento. Eu imagino que o Regimento, eu acho, a gente acha que o comando do Regimento toma decisões apenas visando o ganho pessoal. Nós estamos constantemente sendo jogados em ataques, vivemos na linha zero, na linha de frente. Outros batalhões tiveram rotação mais de uma vez, saíram até de férias, mas para isso eles precisam dar dinheiro. Férias é 100 mil rublos por pessoa e um mês em rotação é 500 por pessoa, 50 por pessoa. E o que acontece se todos nós formos mortos, né? Esse é o nosso aviso. Nós recusamos a lutar enquanto o tenente-coronel Ivan Klesherev estiver em comando do 70º Regimento aqui. Enfim, essa é a reclamação do pessoal aqui. E repara, é o pessoal que está aqui na linha de frente mesmo, em Verbov, na região mais quente desse contexto. Lógico, vamos ver o que vai acontecer aqui, mas se realmente se confirmar isso daí, vai ser uma oportunidade de ouro para os ucranianos de aproveitarem esse buraco na linha de frente aqui. Outra coisa que o pessoal está levantando aqui é que com esse recente avanço ucraniano, Mariupol acabou de ficar dentro do alcance de Haymars. Ainda está no limite do alcance, é pouco provável que os ucranianos usem um Haymars aqui, eles não vão querer botar um Haymars bem na linha de frente. Mas, olha só, daqui a pouquinho, avançando mais um pouquinho, já vai ser possível bombardear Mariupol com Haymars. Isso vai ser uma festa. Os ucranianos têm muitos foguetes do Haymars, é muito fácil para eles destruírem completamente as bases russas aqui. O Reporting Pro Ukraine está trazendo aqui a informação sobre as próximas movimentações aqui, agora que Staromaiorsky foi tomada. O Urogeny deve cair em pouco tempo, não deve durar muito tempo. E existem duas perspectivas aqui. Pode ser que os ucranianos foquem em atacar Novo Donetsk e Kremenchuk para ganhar esse platô do lado de cá. Aqui tem uma área mais alta nessa região aqui. Mas o mais provável é que eles foquem deste lado de cá em direção a Priutnyi. Agora que eles têm Staromaiorsky, Priutnyi ficou aqui como um saliente nessa região. O mais provável é que eles avancem para esse lado de cá. Vamos aguardar para ver qual vai ser o próximo desdobramento aqui na região. É lógico, os ucranianos tomaram Staromaiorsky, tem todo um trabalho de consolidar o ganho, consolidar a cidade ali. Mas em breve a gente deve ver mais movimentações nessa região. E os russos já estão muito preocupados com esses avanços. Aqui tem o Murs falando mais uma vez aqui, reclamando mais coisas por aqui. Ele está dizendo que no final das contas essa ofensiva vai ser definida por quem tiver mais reservas e conseguir derrubar mais unidades do inimigo. E a Rússia vai perder esse potencial de assaltos de carne que teve ao longo do último ano e do inverno. Ele fala aqui que se os inimigos conseguiram chegar na primeira linha de defesa, isso é ruim por si só, porque as medidas que foram tomadas foram incapazes de impedir que eles chegassem ali. É o que eu falei para vocês. Os russos estavam contando com as defesas mais para trás ali, além da primeira linha, as defesas mais para trás estavam contando apenas como uma forma de mecanismo de deterrence, ou seja, de contenção, de medo para evitar um avanço. Na verdade, na primeira linha era onde eles esperavam parar os ucranianos e não pararam. Porém, se o avanço é lento, a profundidade da penetração não importa, nem se teve penetração no final das contas, porque tem espaço operacional atrás da linha de defesa. Então, o que ele está dizendo é que uma alternativa para os russos é tentar atrasar ao máximo os ucranianos aqui. E ele fala também que transferir tropas para criminar foi um jogo. Lembra que a gente falou que os russos jogaram tropas aqui em criminar e aqui em Svatov para tentar uma ofensiva aqui? Mas que isso claramente era para atrair, tentar atrair os ucranianos para cá também e dificultar o ataque deles aqui. E o que ele está dizendo aqui é que isso foi uma jogada. Se realmente os ucranianos não morderem a isca, isso pode gerar um risco grande em outras direções, inclusive Barmut. Aqui o blogger russo Marsov está dizendo que os russos perderam em torno de 20 peças de artilharia, o que é um batalhão de artilharia inteiro, só ali na região de Vélica, Novo Silca. E isso nos últimos dois meses. E ele fala aqui, foi decidido sair de Staromaiorsk. Foi decidido pelos ucranianos que eles iam sair de Staromaiorsk. Tirar os russos de lá na correria. Decisão correta, dadas as nossas perdas em artilharia, nos dois últimos meses ali na região de Vremevsk, como os russos chamam ali a região de Vélica, Novo Silca, nós tivemos perdas do tamanho de um batalhão de artilharia em torno de 20 armas, 20 peças. Apesar de eu pensar que Rivnopil não deveria ter sido entregue imediatamente, e Urojane não precisa ser mantida, e agora tem a grande questão com Nova Donetsk e Urojane. A situação é extremamente difícil. Então, é aquilo que a gente estava falando aqui. Nova Donetsk, ela tem a grande vantagem que tem dois rios aqui, um rio aqui e outro rio aqui. Então, é uma cidade que a única forma fácil de você tomar ela é aqui pelo sudoeste, justamente a área que os russos dominam, então não é uma coisa fácil para os ucranianos tomarem a cidade aqui. Kremenchuk fica no lugar mais alto, então também é complicado. Talvez o caminho seja mesmo por Priutnyi aqui explorando esse lado ocidental aqui da região. Aqui também são terras mais altas, também você tem a vantagem da altura aqui, deve ser o que os ucranianos vão focar nos próximos dias. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a ofensiva ucraniana, evidentemente. Fala sobre o bloqueio naval do Mar Negro, que os russos estão tentando impor, a gente vai falar sobre isso mais um pouquinho. E também sobre o encontro do Putin com os presidentes da África, que está acontecendo ainda lá em São Petersburgo. Tem algumas novidades bem interessantes disso daí. No final ele fala aqui também sobre a chegada do primeiro lote de Abrams, americanos que devem chegar na Ucrânia em setembro agora. Vai ser divertido isso também. Isso aqui é uma situação realmente muito triste lá na Rússia. Vocês sabem, tal como foi na época soviética, tal como foi entre os nazistas, as crianças são incentivadas a denunciar os pais por atividades subversivas e coisa e tal. E aqui é o caso de uma garota de 9 anos e um garoto de 10 anos, que devem ter denunciado a própria mãe e foram chamados como testemunhas para a ação contra ela. E ela é suspeita de desacreditar as forças armadas da Federação Russa. Olha que coisa, olha que triste isso. Uma família destruída. Não importa o resultado desse julgamento, a família acabou. Aqui tem o caso do navio militar russo ameaçando um navio civil, dizendo que está tudo banido, que não pode chegar nos portos da Ucrânia e coisa e tal. Ou seja, é o que o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra estava falando. A Rússia está tentando colocar ali um bloqueio naquela região do Mar Negro. Olha aqui a gravação da conversa que o pessoal russo falando com esses cargueiros, que é um cargueiro civil. Primeiro pergunta a nacionalidade, depois pergunta o que eles estão transportando. E você tem armas a bordo e coisa e tal. Para sua informação, eu estou avisando que existe um banimento de movimento dos portos da Ucrânia. E o lado russo considera que qualquer navio, o transporte de carga para a Ucrânia como potencial carga militar. E o país que tiver a nacionalidade do navio vai ser considerada como envolvida no conflito da Ucrânia. Deve ser muito engraçado isso, porque ninguém se importa com isso daí. Enfim, é o desespero dos russos para tentar impedir isso daí, porque parece que os navios continuam passando ali pelo Mar Negro. Em compensação, os turistas russos foram na Geórgia fazer um curzeiro na Geórgia. E o pessoal da Geórgia está muito chateado com os russos, porque vocês sabem, a Geórgia também está semi-ocupada pela Rússia. Tem duas regiões da Geórgia que, da mesma forma, os russos inventaram um, entre aspas, movimento separatista. E gera esse problema todo. Os manifestantes estavam gritando, cantando o hino da Ucrânia, e o navio acabou deixando o porto mais cedo, justamente para evitar confronto com os locais. É isso daí. Os russos não são bem-vindos de lugar nenhum do mundo, principalmente aqui na Geórgia. A Geórgia é esse país aqui na costa do Mar Negro também. E, como eu falei para vocês aqui, tanto a Abkhazia quanto a Ossétia do Sul são, entre aspas, regiões separatistas, que, na prática, o exército russo que controla tudo ali dentro, exatamente como era Donetsk-Luhansk aqui, a Crimeia. Enfim, esse joguinho dos russos é conhecido. Agora, aqui a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. O presidente da África do Sul pediu ao Putin para restaurar a iniciativa lá do Mar Negro, da exportação de grãos. A gente sabe que o Putin quer fazer isso, ele precisa fazer isso, nem tanto pela África. Embora a África seja uma aliada dos russos, a principal preocupação dele é a Turquia, Irã e China, que também são aliados, não aliados diretamente, mas têm alguma relação com os russos, e estão muito insatisfeitos com a interrupção do acordo de grãos. Aquilo que eu falei para vocês, Ah, mas o Putin vai botar o grão russo, vai vender barato e não sei o que lá. Não importa. No final das contas, você tem menos produção no mundo todo, o preço tende a subir. Por mais que os russos abaixem o preço deles, como tem menos agora para suprir a demanda do mundo todo, é inevitável que o preço suba. Isso prejudica o Irã, prejudica a Turquia, prejudica a China. Então, o Putin tem que voltar. O fato dos países da África estarem... Aqui é o cara da África do Sul, mas teve também a União Africana, que também pediu à Rússia para recolocar o acordo de grãos. Eu não duvido nada que isso daqui seja justamente a saída do Putin. Ele falou, Ah, não, vou atender os países africanos aqui, vou restaurar o acordo de grãos. Ele sabe que não pode ficar com esse acordo fechado muito tempo. E o que ele queria era extrair alguma concessão. Talvez a Rússia poder voltar a usar o SWIFT, alguma outra concessão desse tipo. Não conseguiu nada. No final das contas, vai ter que restaurar o acordo de grãos de qualquer forma. É o que está aparecendo aqui. Outra coisa curiosa que está saindo desse acordo é supostos acordos de paz. Então, o Putin está falando aqui que não que o status neutro da Ucrânia é a coisa mais importante para nós. E não sei o que lá. Eu poderia negociar, mas parece que os ucranianos não querem negociar. Lógico que os ucranianos não querem negociar. Quem é que vai negociar com a Rússia? A Rússia descumpriu todos os acordos no passado. A Rússia assinou o memorando de Budapeste, assinou a independência da Ucrânia, reconheceu todas as bordas da Ucrânia, todas as fronteiras da Ucrânia. E agora invadiu do mesmo jeito. O que adianta fazer acordo de paz com a Rússia? Tem que ganhar da Rússia mesmo militarmente. Mas é curioso essa mudança de tom do Putin porque ela está vindo acompanhada de outras coisas. Por exemplo, esse daqui é um mapa que tem no Distrito Militar Sul da Rússia. Vocês sabem, a Rússia é dividida em distritos militares. Tem o Distrito Militar do Leste, o Distrito Militar do Centro, o Distrito Militar Norte, o Distrito Militar do Oeste, e o Distrito Militar Sul. E está aqui o Distrito Militar Sul. E olha que curioso, o Distrito Militar Sul só tem a Crimeia aqui, não tem os, entre aspas, novos territórios ali de Donetsk, Luhansk, Zaporizia e Resson. E aí você pode falar assim, não, mas daí é porque eles não atualizaram ainda, tem alguns mapas que eles não atualizaram ainda. A Rússia considera aquela parte da Ucrânia como fazendo parte, são o que eles chamam de novos territórios da Rússia. Só que não, aqui. Se você pegar isso há pouco tempo atrás, aqui estava aqui, com tudo aqui. Aqui estava a versão antiga, com todos os territórios, entre aspas, que a Rússia considera sendo delas aqui da Ucrânia. Na verdade, lógico, nada disso aqui é da Rússia, tudo isso é da Ucrânia. Mas, eles mudaram, eles botaram para cá, olha que coisa curiosa, né? Ou seja, será que o pessoal já está preparando os russos para uma retirada estratégica lá da Ucrânia? Uma russete muito conhecida, o Kim Dotcom, está falando aqui, agências de inteligência em todo o mundo estão reportando que o Estado russo está pronto para tirar todas as suas tropas, exigindo apenas um Donetsk independente, uma república de Donetsk independente, e a Crimeia. E aí, ele levanta aqui, bom, então qual era o ponto de invadir a Ucrânia em primeiro lugar, se tudo que ele queria é o que já tinha em 2014, né? E, Kim, os russos perderam a guerra, é o que eu falei para vocês, perderam, é isso, e tentaram invadir, tentaram conquistar a Ucrânia, se ferraram completamente, agora querem voltar para o que estava antes da invasão, eles querem voltar para 2014, mas não vão voltar não, fica tranquilíssimo, Kim, porque essa opção aqui não existe, a Crimeia vai ser integralmente retomada pela Ucrânia, assim como Donetsk e Luhansk, né? Mas é engraçado ver aqui as russetes já ficando apavoradas, não, como assim? O Putin não pode fazer isso e coisa e tal? Não era esse pessoal russete que falava que o Putin está ganhando? Não, porque a Rússia ainda nem começou a guerra ainda, e não sei o que lá, né? Enfim, o Kordorkovsky está trazendo aqui alguns cenários para o fim dessa guerra, ou seja, discutindo justamente essa situação, porque isso é uma preocupação do Ocidente. Eu não descarto a possibilidade de ter gente no Ocidente negociando essas coisas com os russos. Não vai acontecer, porque a Ucrânia não vai aceitar. Mas que pode ter gente no Ocidente negociando com a Rússia, pode ter por quê? Justamente pela questão de que existe um medo grande da Rússia se quebrar em vários estados nucleares não estáveis, né? A história russa mostra isso. Toda vez que a Rússia sofre uma derrota grande, ela tem um golpe, uma mudança de regime, e entra um regime ainda pior, ainda mais danoso, ainda mais autoritário, né? E aqui o pessoal está falando que a visão mais próxima disso daí é justamente o poder central russo acabar sendo descartado e as regiões da Rússia declarando independência mais ou menos como aconteceu na Iugoslávia, né? Vocês lembram a Iugoslávia quando teve a independência foi um caos completo, porque tudo isso daqui era um país só, né? A Iugoslávia, e de repente teve a quebra e aí nenhum país consegue concordar com a fronteira, com o outro, porque as fronteiras são todas arbitrárias, ou seja, há um grande risco nisso daí, né? Outra coisa que o Ocidente pode fazer é forçar o Putin a continuar no poder e coisa e tal, mas isso seria muito difícil de conseguir, uma derrota nessa guerra seria muito humilhante para ele continuar como presidente da Rússia. O cenário 3 é o preferido pelo establishment americano. Mantém o Estado russo como está agora, mas substitui o Putin por um novo presidente e coisa e tal, e ele acha que isso daqui é muito inocência, que isso não vai funcionar e coisa e tal. O novo presidente, mesmo que assuma com boas intenções, a única alternativa que ele vai ter é dar uma de Putin para unir o país, então no final das contas acabaria com a mesma situação do Putin no final das contas. O cenário que ele propõe é o seguinte, é o cenário 4, que é uma mudança de regime na Rússia, não apenas tirar o Putin, mas transformar a Rússia numa república parlamentarista federalizada, ou seja, forçar a federalização, dar mais poder, mais autonomia para as diversas partes da Rússia, mantendo o poder central na forma de um parlamento. Enfim, eu sinceramente não me sinto qualificado para ver qual é a melhor alternativa aqui, mas não tenha dúvida, é bom o pessoal começar a pensar nisso, porque a contra-ofensiva está funcionando, a Rússia está perdendo a guerra, e o que vai acontecer depois disso, de uma derrota humilhante do Putin, realmente é um problema para o mundo todo. Bom, parece que uma das parceiras, uma das mulheres do Putin, a Lina Kabaeva, agora está sendo acusada de ter um caso com um dos guardas de segurança lá do palácio, lá do Putin. O Putin já não deve mais estar dando no coro há bastante tempo. O Zelensky anunciou que o governo ucraniano está preparando para ajudar os ucranianos a aprenderem inglês, é excelente isso, acho que é uma boa alternativa realmente saber inglês. O inglês hoje em dia virou, quer você goste, quer você não goste, virou a língua mundial, você sabendo inglês, você se vira em qualquer lugar. Enfim, lá em Kiev, quando eu estive lá, muita gente fala inglês, inglês básico, mas eu também só falo inglês básico, no final das contas dá para se entender, dá para resolver os problemas todos lá. alguma coisa mais complicada, você usa o tradutor do celular, então é bem tranquilo isso daqui. Agora, certamente é uma boa política essa. Aqui, o Sladkov, que é um propagandista russo, foi lá na região de Berdyansky filmar e coisa e tal, e aí parece que ele ficou muito chateado porque a maior parte dos... Aqui, as estradas estão sendo reparadas, reparadas nada, estão fazendo remendo nas estradas, só remendo aqui. Mas eles estão dizendo aqui que os ucranianos não estão trocando as placas, todos os carros estão com placa ucraniana ainda, não estão com pressa de trocar por placa russa. Sladkov, eu explico para você, é que o pessoal não quer ter que trocar depois de novo para voltar para as placas ucranianas, entendeu? Então é melhor deixar daqui a pouquinho em Berdyansky que está sendo liberada pelos ucranianos e pronto. É lógico que ninguém vai trocar a placa por placa russa. Esse pessoal aqui é o pessoal que falava que não, o Herson é para sempre russa, nunca vai voltar para a Ucrânia. E lá está o pessoal de Herson lá com placas ucranianas, né? Bom, a gente falou ontem sobre esse caso aqui da Harlan, né? A Harlan é uma espadachim ucraniana, é uma das melhores do mundo, já ganhou vários campeonatos e coisa e tal, e daí ela disputou com uma russa, ganhou da russa, ganhou a competição e na hora, no final, ela não quis cumprimentar a espadachim russa. A espadachim russa fez questão de fazer valer o regulamento que obriga o aperto de mão no final das partidas e daí teria sido desqualificada desse mundial de esgrima a ucraniana. Isso tem dois problemas. Primeiro, lógico, ela perder esse mundial de esgrima, ela é uma campeã, é uma das que lutam pelo topo, ao contrário da russa, que era alguém lá no ranking, lá embaixo no ranking, ela está lutando pelo topo do campeonato e, além disso, esse mundial valia como qualificação para a Olimpíada de 2024 na França. Então, ela estava arriscada ela perder a vaga dela nas Olimpíadas por conta dessa desqualificação. Mas, o que aconteceu? Teve um apoio muito grande dos ucranianos, isso aqui é o pessoal do Dinamo de Kiev, não foram os únicos, eu botei aqui de exemplo, vários outros atletas de outras pessoas na Ucrânia deram apoio a ela, falaram, não, está muito certo, é isso mesmo, uma medalha, não vale você ter que cumprimentar um agressor como o russo. Então, teve uma campanha muito grande dos ucranianos e aí, o que aconteceu? Primeira coisa, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, ele falou que, olha, não interessa o resultado, a vaga dela na Olimpíada está garantida. Então, mesmo que, ok, esse campeonato ela pode ter perdido e coisa e tal, mas a vaga dela na Olimpíada está segurada, não importa nada. Então, foi a primeira movimentação, mas aí, logo depois, a própria Liga, a Federação de Esgrima Internacional cancelou a desqualificação dela, justamente alegando que ela tinha oferecido a espada, porque durante a época da pandemia, para evitar contato, eles criaram uma outra forma de cumprimentar, que era encostando a espada uma na outra. Então, ela ofereceu isso, ela botou a espada, então eles entenderam que ela ofereceu uma forma de cumprimentar a adversária, a adversária que quis apertar a mão e coisa e tal. Então, cancelaram a desqualificação dela, ela está novamente no torneio lá no campeonato mundial de Esgrima, e agora fizeram mais do que isso, eles mudaram o regulamento da Esgrima, dizendo que agora não é mais preciso o aperto de mão, fica a critério dos dois, pode ser só encostar a espada, pode ser aperto de mão ou pode não ter nada, não é mais critério de desqualificação na Esgrima, esse tipo de coisa. mudaram o regulamento da Esgrima mundial por conta desse caso e tal foi a repercussão que ele teve. Bom, falar do Brasil e Rússia, que tristeza isso. Enfim, a Dilma está lá falando com o Putin, eu fico perguntando falando o que, porque nenhum dos dois fala inglês direito, a Dilma não fala nem português direito, enfim, está falando com o Putin, toda íntima do Putin ali, e infelizmente a verdade é essa. o governo brasileiro certamente, a estrutura do Estado brasileiro certamente está infiltrada com muito espião russo, muito ativo russo aqui, mas o governo Lula particularmente é um amante do Putin, adora o Putin. Por mais que Bolsonaro tenha errado em se aproximar do Putin, é um grau diferente de proximidade que tem o Lula com esse pessoal. E, de fato, olha só, o Flávio Dino acabou de falar que o Brasil deve extraditar o espião russo para Moscou. Ou seja, aqui, o Ministério da Justiça, o Flávio Dino, o amigão do Lula, decidiu extraditar o espião russo para Moscou. Ou seja, é devolver ele para a Rússia, ele não vai ter punição nenhuma, evidentemente. Ele é um ativo russo, ele estava aqui no Brasil tentando infiltrar o Tribunal Penal Internacional, extraditar ele para a Rússia, no final das contas, é livrar o cara, liberar o cara de qualquer acusação. É um absurdo completo isso, uma coisa que realmente envergonha a todos nós brasileiros. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.